Salve, salve, guildas! Sejam bem-vindos ao canal Marduk React. O vídeo que a gente vem a ser aqui hoje é mais um canal Cronosfera. Cinco protagonistas que esmagaram os inimigos. Bora ver então quem foram os protagonistas. Acho que tô não. Acho que, né, a palavra protagonista já significa esmagar alguém em algum momento. São poucos animes, na verdade, aí. Geralmente, animes que não são... É, ele provavelmente vai pegar os animes shonen ou seinen, aí, que em maioria acontece, principalmente em shonen. Mas shonen, basicamente, o retrato do protagonista é esmagar alguém em algum momento. Mesmo que ele comece fraco, em algum momento ele vai esmagar alguém. Então tem vários. Espero que vocês tenham gostado dos hacks aqui do canal. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever pra dar um apoio. Deixa indicações aí nos comentários e vídeos pra gente assistir. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto Barbosa e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera. Hoje pra gente falar sobre momentos ali que foram completamente esmagadores. Momentos em que os protagonistas do anime simplesmente mostraram quem é que manda. Depois da vinheta. Só depois da vinheta eles mostraram pra vocês. Bom, até agora eu falei de maneira bem vaga sobre esse tema. Então não tá muito claro exatamente o que vai ser. Qual que é o rolê? Qual que é o parâmetro escolhido aqui? Um personagem contra muitos. É. Tá bom. Exatamente isso. O protagonista em algum momento, alguma cena, algum acontecimento que precisou lidar com muita gente. E quando eu falo muita gente, é muita gente mesmo. Vamos começar com o que lidou com a quantidade menor de pessoas e vamos aumentando aqui a escala. Iniciando com Dragon Ball clássico, numa das sequências que eu particularmente mais gosto de Dragon Ball. Existia o exército da Red Ribbon, que nada mais é do que uma instituição criminosa que dominava o mundo inteiro praticamente. Tinha instalações em vários pontos, tinha várias pessoas controlando o mercado secreto, tinha todas as ligações, vazamentos de dados, corrupção, milícia. Era tudo quanto é bandido do mundo. E aí faltará pouco para que o mundo seja nosso. Não estou certo? E existia a sua sede, né? A parte principal ali, cheio de soldados, cheio de exércitos, cheio de tudo que poderia ter de poder bélico que existia naquele mundo. E eles estavam atrás das esferas do dragão, porque eles conheciam aquele poder. Estavam atrás da esfera do dragão do Goku. Aí estava toda aquela jornada do Goku para conseguir de volta a sua esfera do dragão. Nesse meio tempo ele olhou e falou, ok, Red Ribbon tá aqui enchendo o saco muito tempo. Não vai ter outro jeito, eu vou ter que dar um jeito nesses caras. E foi lá, Gokuzinho, pequenininho, rebaixadinho, invadindo o exército dos milicianos para acabar com tudo. O bicho foi sozinho, não quis saber de ajuda, não quis saber de esperar a galera dele. Nada, não teve grandes armas, não teve nada. Ele murrou e boa vontade. Caralho. E é legal porque tem uma música, tem um clima dele fazendo essa entrada triunfal nos aposentos da Red Ribbon. E ele vai destruindo toda a galera da frente. Vai explodindo os carros, os tanques, os prédios. O pior é que eu nem lembro disso, velho. Na moral, eu vi na época da TV. Até acabar todos, né? Ele chegou ali no líder, no Red e no seu ajudante principal, Black, e resolveu a situação também, lidando com os dois. E aí acabou o exército do Red Ribbon, em teoria, né? Porque eles construíram os androides do Dragon Ball Z lá pra frente, porque odiava o Goku. Por conta desse momento. Que ele acabou com aproximadamente ali, eu estimo, umas duas mil pessoas. Caralho. E o nosso próximo protagonista teve que lidar com um tanto mais de três mil pessoas e todas elas eram bastante especiais. Em questão do seu nível de força, 572 soldados vampiros nazistas e 2.875 soldados da nona cruzada da Igreja Católica Romana do Vaticano. Caralho, bem específico. Nós estamos falando aqui de Helsing. No meio do grande combate final, que eu já citei algumas vezes aqui, porque eu gosto muito desse desfecho de Helsing Ultimate. A Lucard enfrenta toda essa galera. Eram três exércitos. O exército dos nazistas, o exército da Igreja Católica e o próprio exército Helsing, que era basicamente, naquele momento, o próprio Lucard. O próprio... A íntegra permitiu a liberação dele em nível zero. E aí... O pássaro de Hermes chegou. Caralho. Nossa. Nossa, nem tempo deu. A Lucard liberou todo o seu poder oculto, todo o seu poder secreto, trouxe todas as suas formas, suas transformações, as suas habilidades todas. Ele sozinho teve que lidar com todo mundo e eram novamente pessoas muito fortes. E ele massacrou todas elas. Né. Acabou. Não foi nenhuma questão. Mano, eu não sei, eu acho que ele vai ter uma boa parte aí, dois, vamos dizer, desse vídeo, quando tiver o lançamento da última temporada de Attack on Titan, né, com o estrondo do Eren lá, que eu soube, e ele matou muita gente. Provavelmente muito mais aí, talvez, do que todos ele vai mostrar aqui. Eu não sei se tem algum muito absurdo aí, que vai, sei lá, explodir um planeta daqui a pouco. Vai, depois, acabou. E seguindo a nossa escala numérica, vamos pra 20 mil pessoas. Estamos falando aqui de Tensei Shitará Slime da Taken, que agora, finalmente, assisti a segunda temporada, a segunda parte da segunda temporada, e estou acompanhando de novo. O anime que a galera que agora assiste. E que anime bom que é slime, né? E deixa aqui nos comentários uma coisa, porque assim, eu sei que existe público na gringa de slime, mas eu não sei o quão forte é o público brasileiro de slime. Então, faça a favor, se você gosta, se você gostaria de ver um vídeo só sobre ele, sabe os vídeos que a gente faz de luta, de cenas épicas, de coisas, especificamente sobre slime, deixa, pelo amor de Deus. Meu amigo, vai estar lotado os comentários dele sobre isso, velho. Na moral, na moral. E se vocês quiserem também que eu traga mais vídeos sobre Tensei Shitará aqui no canal, comentem aí também, deixem indicações de canais ou de vídeos pra me trazer, porque eu sei que tem uma comunidade muito grande que gosta desse anime. Eu não assisti ainda. Um comentário escrito slime. É isso. E depois eu vou dar um search no negócio e eu vou contabilizar e falar, ok, tem pessoas que bastante aqui, deixa, deixa de namorado, agora, aproveita o tempo, bota aí slime, 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 bota, 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 certo? Na segunda temporada, temos uma questão ali muito perigosa. Na verdade, até um spoiler, caso você não tenha assistido, então pula mesmo, porque é bem, bem forte o negócio. Teve a invasão da cidade de Rimuru e muitos dos companheiros do nosso querido slime foram assassinados. Cena muito forte, uns sentimentos assim que vão à flor da pele. Mas a questão é, Rimuru descobriu que existiria, talvez, uma forma de trazê-los de volta. E de qualquer forma, ele tinha que trazer a retribuição pra aquelas pessoas. Ah, essa é aquela cena, né? Então ele caiu na porrada com 20 mil soldados do exército de Falmuth. E não foi nem um pouco difícil, graças a sua nova habilidade que a gente viu ali, que é maravilhosa. Meu irmão, ele bota um monte de gotinha de água assim espalhada e sai atirando bolinhas de água entre elas. E matando as pessoas que estão nesse meio processo ali. Sabe, não é aquela coisa de... Ele está passando bala na cabeça daquelas pessoas e está morrendo uma quantidade absurda de gente. Ele fica ali só parado e o poder dele agindo, enquanto vai aumentando o contador de vidas que ele já atirou. Vai até chegar a 20 mil. E depois de ter passado uma quantidade de gente, ele acaba liberando uma skill nova. Que faria com que as pessoas que estão com medo dele, que já perderam vontade de lutar, morressem instantaneamente. E faz uma habilidade extremamente foda que ele usa ali pra finalizar a contagem. Caralho, nossa! E aumentando o número de 20 mil pra 50 mil, temos o One Piece. Novamente, um embate aqui que não tem nenhuma dor de cabeça. O protagonista nem suou pra fazer. Estamos falando da Ilha dos Tritões. 50 mil. Chega o momento da grande luta começar contra o exército do Hold Jones. Nem lembrava. E eles tinham pelo menos um número muito grande. Mas nem foi morte, né? Foi só... Foi só... Um desmaio. 100 mil Tritões. E aí o pessoal estava pensando como é que eles iam dividir aquela galera, como é que ia lutar, o que o Zoro ia fazer, o que o Sanji ia fazer, o que o Ruf ia fazer. Nesse momento, o Ruf não tá nem, sabe, ele não tá participando dessa divisão aí. Ele só vai andando, silenciosamente. E... Usa o Haki do Conquistador. Meu amigo, nesse momento, assim... Na hora que ele faz o... Você, seu braço... Sabe quando vai subindo assim e fica... Sabe a eletricidade estática? Pá! O Haki do Ruf nesse momento atingiu você que estava assistindo, juntamente com outros 50 mil soldados. Instantaneamente desmaiam, perdem, ficam fora de combate só pela presença do rei. Pela sua aura e pela sua determinação de Conquistador. Pish. E por último, mas não menos importante, de forma alguma tem um salto extremamente grande nos números. Vamos de 50 mil pra 240 mil. Mais uma vez é uma guerra. Caralho. Soldados são ali esmagados pelas mãos fortes de Ainz Uru Gond. Ainz Uru Gond. Mas essa temporada, não sei se eu cheguei não. Não me lembro disso. É, não cheguei. Eu acho que eu assisti só duas, se não me engano. Depois a gente já mudar nosso ponto de vista sobre o personagem, sobre tudo o que estava acontecendo, está tendo ali uma espécie de guerra. Agora, na verdade, estou até confuso. São 240 mil, 250 mil soldados do reino de reis Tizi. Eles chegam lá pra tentar falar com o rei caveiro, o grande e poderoso da tumba de Nazarick e tudo mais. Porque, afinal de contas, se a gente chegar com um exército muito grande, o cara não vai ter, não vai ter essa ideia aí. Não vai ter como pensar em fazer qualquer coisa. Mas, como a gente já esperava, o poder do Ainz está acima demais de toda aquela situação. Ele invoca aquelas criaturas grotescas, horrorosas, e que tem um 3D feio, né, que são bodes. E então começa o grande esmagamento, até que literalmente, nesse caso. Porque esses bodes, essas criaturas, são monstros de um nível muito acima do que qualquer coisa que aqueles humanos estão acostumados a lidar. Então, só aquilo praticamente já é suficiente pra dizimar aquele exército inteiro. Sai pisoteando os soldados, sai esmagando os soldados, jogando pra lá e pra cá. Deixando todo mundo louco, no desespero, com aqueles bodes berrando no fundo. Quem não morreu naquele momento ali, ficou maluco ou simplesmente desistiu e perdeu a vontade de lutar. Então, o grandioso exército de reis X foi dizimado em questão de segundos depois da ordem do todo poderoso caveirão. F E deixem nos comentários outros momentos que personagens tiveram, assim, embates bem numerosos. É, agora, na verdade, não sei se dá mais pra gente fazer sobre protagonistas, porque esses aqui eram todos os protagonistas, mas a gente pode fazer sobre outros personagens também. Deixa aí nos comentários, comentários são importantes. Tem gente que fala, não, não vou deixar comentário. Fala, eu pego coisas do comentário. Ah, vamos fazer a parte 2? Vamos, dou uma olhada em todos os comentários aqui pra ver o que faltou, o que poderia entrar, o que tem de sugestão. Muitas vezes tem sugestão, coisa boa que eu assisto por conta dos comentários. Então comente, é uma coisa muito boa. Grande abraço a todos vocês e cuidado com slimes, com caveiras, com piratas, macacos e esfomeados, com o que mais? Com vampiros também. Os caras são um perigo. É. Tchau pra vocês. Cara, ele pode fazer dos vilões também, né? Vilão tem de sobra isso daí, ainda mais vilão de nível, sei lá, universal, tipo um zeno da vida, que, por exemplo, só por matar os universos lá dos caras no torneio, já matou milhares de bilhões de pessoas, provavelmente. Mas entrando no mundo dos heróis, dos heróis não, dos protagonistas, realmente talvez não tenha muita gente mais ainda não. E o que eu consigo pensar é no Eren agora na próxima temporada, mas deve ter mais protagonistas assim, acho que a galera vai comentar. Comenta aí também, quero saber mais algum. Mas deve ter outros também que mataram bastante gente, talvez não nesse nível de 240 mil, mas tem sim. O Eren, eu tô na dúvida se ele matou menos ou mais que essa quantia, porque, pô, se ele fez o estrondo na terra toda, e ele matou provavelmente toda a terra, praticamente, tá ligado? Ou muita gente dessa terra, que deve somar uma quantia de pessoas muito grande, que deve botar numa lista sim. Pelo menos, claro, não tem isso no anime ainda, mas tem no mangá. Espero que tenham gostado desse react, também não esqueça de deixar um like, se inscrever pra dar um apoio. Deixa indicar seus comentários nos comentários de outros vídeos e até a próxima. Falou!